o rei seus lindos saiu novos itens de ano novo grátis e nesse vídeo eu vou te mostrar como pegá-los deixa o like se inscreva no canal para mais itens grátis vá no catálogo depois clique em acessórios clique no price a racha barra até fi clique em aplicar aqui estão os itens agora só é só pegar mas corra para pegar antes que eles fiquem ofiçalhe